olha aí meus amigos nosso franguinho aí de sete meses né aí para vocês vejam que eu nos grupos às vezes eu falo para os amigos né que eu tenho um cinto aqui de sete meses mais fogoso do que muitos galos é um franguinho novo é sempre completado aí sete meses porém já operado eu tô só esperando aí tá esperando ficar parado e aparentemente avermelhada já a pele mas dá para você notar que eles têm aí um como é que eu vou dizer eles têm aí a marca né cicatriz mas tá cicatrizado só que branco né o processo aqui é muito rápido a galera aí alguns amigos meus de grupo que eu participo lembra de eu ter comentado que eu postei uma foto dele e com dois dias depois ele sem mês né dois dias depois eu operei pelo menos quatro do frango eu operei é o que eu tô tentando fazer aqui é um videozinho curto para a galera entender aí a situação como é que é né o processo aqui é às vezes costuma ser lento mas em alguma situação o processo é rapidão porque a gente tá operando nessa idade aí com nove meses da primeira batidazinha que é pra gente ver como é que saiu aí as matrizes de boa com o reprodutor bom geralmente é desse estilo aí ó vou mostrar para vocês esse é o primeiro vou mostrar mais três não no mesmo vídeo né se brincar eu tô pensando em pausar pra galera entender não ouvir não ficar preparado fica aí os quatro frangos e muito vídeo mas porém vai ficar longo para tudo né mas eu acho que é o que eu vou fazer né que fica melhor como eu falei aí franguinho novo fogoso fogo que muito galo não tem esse é o mais franzinho daninhada mas vai vir coisa maior daí se deus quiser eu tô pensando em fazer em vez de fazer quatro vídeos pra caralho fazer um vídeo só né parceira eu não sei como é que eu vou fazer aqui mas a gente faz o que dá isso aqui é um crista de rosa um crista de rosa porém é de uma linhagem quase que das primeiras das primeiras matrizes que eu possuí aqui tirava muito só que as cristas era exagerada era muito grande aí vocês vêem que eu vim limpar na raça como eu falei pra vocês eu venho trabalhando aí há três anos e alguma coisa vai fazer quatro anos que eu venho trabalhando em cima dessa rata mas não fugindo da origem né apenas ampliando pra tá melhorando a genética e assim foi feito ó é crista de rosa e bem pequenininho ó eu tirei apenas aí a orelha embaixo não precisei tirar né tirei apenas a barbela como se fala gostar aí o franguinho aí eu vou ficando por aqui nesse vídeo meus amigos porque tem outros aí para ser filmado e o processo é demorado então agradecer a colaboração de todos vocês lembram que eu botei esses pintos aí uns seis meses de idade né hoje estão com sete e é justo que e aí e aí